Estamos aqui em mais uma obra, aqui é a textura que nós fizemos, textura de rolinho, ficou boa, hein? Aqui é a piscina, olha o marca ali, o marca ali está só no verniz ali, olha. E aí, vamos dar o alô para o Dio. Vamos dar o alô para o Dio Leite. Feliz Natal, né? Dio Leite, e aí Dio Leite? Feliz Natal, Dio Leite. Aqui, olha o grafiato que nós fizemos hoje de manhã. Grafiato, só é pintar agora e ficar filé. Aqui, o outro lado da parte do muro aqui, todo texturado. E aqui é a parte da independência. Textura aqui na parte do portão, ficou boa também. Textura de rolinho, fica espelhinho. Aqui, olha o muro todo na textura. Ficou boa, a independênciazinha, né? A piscina. Ficando topo, os cargos no pretinho, né? Ficando na medida. Aqui, olha o muro todo na parte do portão. E aí, Marcos? Marcar isso aí de boa aí nos cargos. Amém! Amém! Amém.